Eu já falei aqui algumas vezes que eu não critico o Popó pelas lutas de exibição que ele anda fazendo Muito pelo contrário, pensem da seguinte forma O grande talento do Popó é o box, é a luta Ele nasceu pra fazer isso e só sabe fazer isso E se tem algo que assombra os lutadores depois que eles se aposentam do cenário profissional É o que vem em seguida O que fazer depois da aposentadoria? Já que a grande maioria não sabe fazer outra coisa a não ser lutar E eles até tentam outros projetos depois da aposentadoria Só que a maioria não dá certo E é por isso que vários lutadores voltam da aposentadoria Porque eles acabam não se encontrando fora do mundo das lutas E acabam voltando a lutar porque é só essa maneira que eles conhecem de fazer dinheiro E foi isso que aconteceu com o Popó Apesar de ter uma carreira consolidada no box Ele não conseguiu se achar em outro cenário depois da aposentadoria Até tentou se reinventar, até tentou entrar na política Mas nada que deu muito certo Então ele fez o que vários lutadores fizeram Voltou às origens, voltou a lutar Só que de um jeito diferente Ao invés de voltar ao cenário profissional Onde provavelmente seria engolido pelos atletas atuais, os atletas mais jovens O Popó encontrou sucesso nas lutas de exibição Agora ele consegue fazer o que ele tem de melhor, que é o boxe Enfrentando adversários de baixíssimo nível Praticamente zero risco e altíssima recompensa Porque ele está sendo mais bem pago agora no Fight Music Show do que no auge da sua carreira A diferença é que no auge da sua carreira ele estava enfrentando lutadores de nível mundial Aqui ele está enfrentando influenciadores e muitos que sequer praticaram boxe Você pode até não gostar dessas lutas de exibição Mas o último cara errado dessa história é o Popó Que achou um jeito de continuar fazendo o que ele nasceu para fazer Aos 48 anos de idade e depois da aposentadoria E sim, ele com certeza quer continuar fazendo lutas de exibição Mas para isso ele precisa fazer uma mudança drástica no cenário atual Porque a tendência no modelo atual das lutas de exibição do Popó É que o público vá perder o interesse a curto e médio prazo Daqui a alguns meses ninguém vai mais parar para assistir o Popó lutando por 30 segundos Contra o Whindersson Nunes, contra Bambam, Júnior Duplê Influenciadores que nunca vestiram uma luva São lutas previsíveis, tanto que a maioria acabou no primeiro minuto de luta E o Popó não sofre ameaça A gente não tem aquela intriga E mesmo que apareça outro falastrão igual o Bambam O público não vai cair duas vezes no mesmo golpe Não vai se deixar levar de novo pela lábia de alguém que nunca praticou boxe na vida A verdade é que as pessoas não querem mais ver os influenciadores, pessoas populares Sendo levadas à jaula do leão para serem devoradas E isso já ficou ultrapassado O que eles querem agora é que sirvam alguma coisa para esse leão Que saiba rebater, que saiba revidar Que represente um risco E o Popó sabe disso Se ele quer continuar fazendo lutas de exibição E quer continuar ganhando o que ele está ganhando agora Ele sabe que precisa se renovar Precisa agora enfrentar alguém que traga um perigo Que cause intriga no público E é aí que Vitor Belfort entra em cena Bom, antes da luta do Popó contra o Bambam O Vitor Belfort já estava vendendo seu peixe Tentando se inserir na fila para ser o próximo adversário do Popó Mas ele percebeu que a abordagem mais humilde não iria funcionar Ele precisava criar confusão, gerar caos E decidiu adotar a estratégia do Bambam Provocar o ego do Popó Popó é um amarelão, só pega lutador fraco Você não tem o meu respeito não, irmão Você começou a falar de Vitor Belfort Falar de Vitor Belfort Abrindo a boca Meu irmão, tua cara está toda deformada Para de ir nesse médico, meu irmão Seu Botox está muito mal colocado É do México, esse seu Botox é mexicano, meu irmão Não é real Então me faça um favor, Popó Se tu não ganhar, meu irmão Nem esquece, tu não vai lutar comigo Mas se tu ganhar, vou te dar uma coça, irmão Está preparado? Chamando o ex-campeão de covarde Que é vergonhoso as lutas de exibição que ele está fazendo Porque ele não corre risco algum E no fim das contas, apesar de ter negado a luta no começo da conversa O Popó voltou atrás e agora nas redes sociais Ele aceitou o desafio de Vitor Belfort Fala pessoal, vou deixar um assunto aqui muito importante para vocês Muito sério para mim, como lutador Eu vivo recebendo vários desafios aí Um deles foi um de Vitor Belfort É um cara que está apagado Que está aí na merda aí No mundo da luta Que ninguém gosta desse cara Ninguém vai com a cara desse cara É um cara insuportável no mundo da luta E me desafiando, até falando besteira Já começou a falar da minha vida pessoal Já começou a falar até da minha estética Tudo Que faz, sabe aquela coisa agressiva, chata Ele começou igual a Bambam E pelo fato de ter começado igual a Bambam Vai cair igual a Bambam Velho, eu aceito o seu desafio Eu vou te pegar Pode aguardar Pode aguardar O seu desafio, eu aceito E vamos lá O Vitor Belfort claramente está fazendo a mesma estratégia do Kleber Bambam Só que tem uma diferença crucial nessa história O cheque do Vitor Belfort tem fundo Não são as palavras de alguém que nunca pisou no ringue profissional na vida São as palavras de um cara que é um lutador profissional Que é um ex-campeão do UFC E que já lutou boxe Calma, não me entendam mal O Popó vai ser favorito porque ele tem a vantagem territorial Ele é o boxeador e é uma luta de boxe Naturalmente a vantagem é dele Mas não há como negar que estamos em um cenário completamente diferente De todas as outras lutas de exibição do Popó Agora o Leão está enfrentando uma presa que sabe revidar Mesmo que o Popó ainda vença o Vitor Dessa vez vai dar luta Algo que vai passar do primeiro round E não se enganem O Popó não aceitou só pelas provocações Porque ficou com o ego magoado Ele sabe que ele precisava de alguém como o Vitor Porque além do trans talk que o Vitor está fazendo Ele é uma figura muito popular aqui no Brasil Praticamente todo mundo conhece o Vitor Belfort É um dos primeiros nomes que surgem na cabeça das pessoas Quando falam de luta Quando falam de UFC, MMA, etc E é o cara que o público quer ver enfrentando o Popó Alguém que tenha chances reais de vencer essa luta E vamos concordar Mesmo que o Vitor seja azarão As chances dele são bem maiores Do que se colocar o Whindersson, Bambam e Júnior Dublês juntos Para lutar contra o Popó E o mais curioso dessa história é o seguinte Vitor Belfort é um cara que já competiu no peso pesado E foi campeão meio pesado do UFC Categoria até 93 quilos Já o Popó, no auge da sua carreira no boxe Competia no peso super pena e peso leve Categorias até 59 e 61 quilos E lógico, hoje em dia o Popó está muito diferente Ele está muito mais forte, muito mais pesado Tanto que agora na última luta contra o Bambam Ele quase pesou 90 quilos na pesagem Então, em teoria, Vitor e Popó vão estar do mesmo tamanho Mas é algo a se pensar Será que a mão do Popó derruba o Vitor com tanta facilidade assim? Porque a gente está falando de um cara que já levou pancada na cabeça De um peso pesado com luvas de 4 onças E que já enfrentou os melhores do mundo John Jones, Anderson Silva, Dan Henderson, Chuck Liddell Está vendo como é diferente a discussão? Como o debate é diferente para essa luta aqui? Em comparação à luta do Popó com o Bambam? Não vai ser um circo Não vai ser uma presa indo para o abate Vai ser uma luta de verdade Mesmo que seja ainda uma exibição Aqui tem intriga Você fica interessado para saber se o Popó realmente consegue vencer o Vitor E tem mais Será que o Popó aguenta a pancada do Vitor? Porque o grande debate da luta dele contra o Bambam Era se o Popó conseguia aguentar a mão de um cara que tem mais de 90 quilos Só que era um cara com mais de 90 quilos que não sabia lutar Agora é um lutador ex-peso pesado E para piorar é um dos maiores pesadelos que um boxeador profissional pode ter Um canhoto E é como eu falei Mesmo que o Vitor perca e é o cenário mais provável Dessa vez teremos uma luta Mas é isso Por enquanto ainda não temos uma data oficial da luta Só teve esse anúncio agora do Popó Ainda nada foi oficializado Mas acho que deve acontecer E acho que vai acontecer ainda esse ano Provavelmente no segundo semestre de 2024 E é isso Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Já ativando o sininho das notificações Para não perder o próximo conteúdo E é isso Muito obrigado por ter assistido E até a próxima